A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Thank you very much. First, I would like to advance this organization and the personal that I met to invite you to this event. Actually, I have to carry out two events. One was at Webby and the second one was at Deep Stop. I found it very, very interesting. I have here a town I'm 57 years old living in the first town that produced the best wine. So if you want to bring wine in Israel and take it to my house and see something very, very nice painting animals. Nine dogs and nine dogs from China and they're living very, very, very in a very convenient place and I invite you to come to see them. It's not a joke. It's something real. You can see Zoom in a house. Living in Vietnam in a very friendly way. So I built my business operation in 2003 after I retired from down. 25 years. I served in 10 years intelligence unit infected nails in a unit that connected to ICP Wings specialized in cyber security. And nowadays I built a company in Israel called GVI I have attended some companies in Israel based in the periphery of Israel in the north and the south. So I decided in 2010 actually to search about why most of us started this way. What is the reason? What is the challenges? How we can get the bridge and how we can give them value with experts that come from the US that live in Israel that enhance them and give them a very professional training and professional service. And actually after five years that I travel in the north I like I like very much to know where we're calling countries and calling partners so I spent a lot of time in the US in Europe in China and Israel and we decided to open in Kugato in 2015 that is a private company that lived in 17 companies we started in software fields and after the cyber security nowadays we are companies in full range of verticals and we have 31 experts from the US and we give them a lot of the system and the professional services in all the global people the second company is a global the second company we can control the company is private as I say we started in Israel nowadays we are working with eight global partners it means that we have partners in the United States in California San Diego in Mexico Germany Switzerland Poland and Austria and China Australia and Vietnam this is the place that we have existence it means that we have very high connections with these countries they help companies to penetrate this market to organize equity meetings and investment event with venture capture families and angels this is the field that we are leading in our investment company it means that not only companies we are leading we are not sure companies we have a very sustainable business with a very solid team business plan marketing strategy and we try to help them to go the main focus of GVI is actually a formula that we do take now to a lot of countries with a foreign partners as I mentioned before is based on three pillars one is consulting an enhancement process that tells the companies to be more attractive to investors and to the market the second one is investment banking companies that we connect to our global investors I'm part of a group of interest in Israel that include 522 members and nowadays I'm a director of the venture capital in Europe in Lucie Poland with investors of money from the EU with 20% private money that come from our investors and the third one we help a corporate or enterprises to build their investment centers and installation programs inside the companies and we connect the startups with enterprises in order to raise valuation and to raise one million dollar you can say in every stage evaluation of three million and all third percent of the company is the shares that the founders give to the investors The investment back in Japan is very interesting our strategy is very unique because most of the time we can invest in the program not in the companies it means that if we appear in the acceleration program it means that we invest in the program and when we invest in the program we can help the companies to get our service without any price they don't need to pay the investors pay us and we pay from this budget to our consultants that not only come from Bulgaria they can come from other places they can come from US or other places in order to bring the global orientation to the entrepreneurs to be more successful in the global market most of the companies are in Poland or Germany looking to save the product in the domestic market we want to give them a global orientation and this is the reason that TSD will work together with global interest investment and nowadays we are looking for opportunities to invest non-comunities by companies and thank you which includes if there is something very innovative and to help you to open Israeli MPD in Israel in the first time you can come to Israel to the beach and see a very nice place of tourism but in the world in the Israeli market based on our support and to give you access to innovation authority in Israel that can give you 200,000 chequers to validate your order in the Israeli market the second one is Ventasi the Ventasi is a very unique platform I think the first platform in the world is smart matching between four or company and keywords that you find in the platform potential sectors in the US and investors in the US we have set the crowd with users only from US but now we want to attract startups from Europe Asia Israel to be part of in order to go and get access to American market so what we do nowadays I have a move from the founder to get home to start and want to get access to this platform and now today each startup the product that you can give in order that you can connect potential partners in US the F1 fee is 200 euro and you get 10% discount based on this point this is the global company that we are working with we are now as we say are very service to build your company or to build your partnership with organization and company in order to take these companies startups from Bulgaria to other places and to be invested by our investors into a 200 scale the work spaces that we have in Israel is very interesting because we have in telefe work spaces we go spaces people whatever but we have here a lot of let's say proactive proactive start as they want and very high willing success but in the other they don't have a system so what we are doing in Israel we have a second layer the first layer is the physical cost in the second layer we bring the professional services and the mentoring and access to investors and we help them to go this is the main core we are not investing in real estate we invest in professional service that can help start growth and scale up this is our partners the CPO Joseph Monkeys very famous this one comes from 1K learning experience James Amso traveling a lot you can connect only by Skype because he's invited by a lot of government municipalities to build innovation center inside country come from the psychological view this is the committee of GBI most protect from US living in United States and they give a lot of value experience network I would like to help you to connect with them in order that you can get their experience the make of GBI is to improve the conversion rate of the start-ups in the global market not only all the start-ups succeed unfortunately 1.10 companies can pass the first year or second year we would like to be more attractive the process is analysis to pitching each start-ups to get our program to reach out with ventures in our website and after that we have to go to the government that's it thank you very much thank you Kobi actually we met Kobi in this is the biggest coincidence that we met here in one other course okay we would like to start with startups so the first startup would be Carbo please let's hear him up a little bit and go I go to business market place for the international green industry international trade which is the biggest industry in the world Estão aqui e aqui, mas é sobre US$20.000 por ano, e isso é um ex-porto que estamos considerando instante de treinamento. Então, o que estamos fazendo é que estamos fazendo o primeiro time no mundo. O que estamos fazendo é um lugar onde os carros e os carros podem ser capazes. e eles podem usar a tecnologia, eles podem evitá-los com a ferramenta, que ainda estão sendo fechadas durante o ano passado. Então, nós tentamos evitar isso, evitar delas, porque o paciente é muito caro, o chão é muito caro, e o time é muito caro. Então, nós tentamos evitar delas, para minimizar as ruas, e as outras outras questões que nós temos. Nós trabalhamos em relajamento. Ok. Então, se você tem alguma dúvida? Então, se você tem alguma dúvida? E o que está chegando? Está aberto? Sim. 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 Então, nós trabalhamos em relajamento. Estamos em relajamento. Nós estamos finalizando a plataforma. Nós já temos outras empresas que estão testando a plataforma, e nós temos 2,000 instances de plataforma. Então, nós estamos testando o material de dados, e já estamos vendo todos os dias. Então, nós estamos testando a plataforma, e nós estamos testando a plataforma, e nós vamos ver o próximo. Então, duas perguntas. O que é o que é o que é o que é? O que é? Eu acho que é muito importante. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Já estão considerando que aplacem de fabricação com a blockchain. São os clientes, por exemplo, já estão fazendo um projeto sobre isso. Os clientes estão fazendo um projeto sobre isso. E o Instituto Internacional da CISMUS, a CISMUS, a CISMUS, é um projeto sobre isso também. Os organizações já estão trabalhando com isso. E há uma associação com a especificação. Você recebe dinheiro através de fundos e ICOs? Sim, nós recebemos o ICO last ano. Foi uma parte de sucesso. Quanto? Nós recebemos cerca de R$6,000. Muito bem. Outro investimento. Como é que você recebe? Isso vem do nosso próprio fundo. Eu acho que é muito importante para o país. Acho que... Não, é só por... A partir de um mês... A partir de um mês... So, a total de R$3,000. Nós recebemos... R$1,00. R$1,00. Nós recebemos a R$1,00 em Sofria. Nós recebemos a R$1,00 em Sofria. E aí, nós recebemos a R$1,00. Eu estou幕 para os R$1,00 desde o R$100,00? Obrigado. 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 So, eu acho a primeira question para você? Por que você usa blockchain? Isso é um problema. E a empresa de infraestrutura. Não é imposto que a empresa de infraestrutura. Em forma a limpa de investimento. Então, eu tenho um banco de investimentos em empresas. Porque, agora, eu vou ir para a empresa, para o Brasil, por aqui, para a empresa. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, por exemplo, por favor, por exemplo. Os investidores que estão pagando a periferia. Por exemplo, isso é um projeto de investimento. com a boa força de trabalho e o trabalho de trabalho Obrigado Obrigado Ok, a próxima é Sofia Odolva com o Fude Boer Marte. Oi, meu nome é Silvia e eu sou o fundador do Fude Boer Marte, a guia de um guia para hoje. e como é um bom dia? Temos que cuidar de nosso trabalho é uma linda jornada e uma das mais importantes é a comida que nós vamos comer Por isso que nós nos empoderamos hoje a gente para a vida para a vida de homestés e para preparar o alimento e alimentar o seu rápido, estressado e um alimento de um bom dia. Se você for um profissional com a dinâmica de emprego, ou a stay-at-home mom com tantos de responsabilidades que temos que cover. Nós criamos inter-activos que ajudam pessoas a designar suas próprias almas. Nós criamos workshops para crianças e adultas, designar physical books, como o que você pode ver aqui, e virtual guides com customizables para o público. Mas uma linha de business, nós não nos vendemos quick soluções. Nós nos ajudamos pessoas a usar o que eles gostam de cultivar sustentabilidade e cuidar e cuidar de seus amigos. Então, nós começamos a fazer um pouco de tempo, mas, inicialmente, não tinha a monetização model, não tinha a limão, não tinha a limão, mas começamos a fazer um no-profit, e, gradualmente, transformamos em um aventure que tem várias empresas de negócios e consumidores, online e offline, produtos e serviços, que estão já empruntando. Last ano, nós fundamos o meu primeiro livro, que é um instrumento para todos os tipos de pessoas para designarem suas próprias, suas próprias, suas próprias, suas próprias, suas próprias, suas próprias, suas próprias e tudo o que é. Basicamente, nós estamos emproncamos a normal pessoa. Eu gostaria de dizer que a palavra é average, que nós estamos emproncamos... É uma plataforma, que é uma plataforma online e offline. Nós temos diferentes, nós chamamos de instrumentos, porque nós temos esses dois eventos. Nós temos diferentes formatos. Sim, claro, nós temos diferentes formatos. Nós temos diferentes eventos, onde as empresas higas para nos organizar o workshop, e ensinam as pessoas a ensinam a melhorar. Nós fazemos isso com as crianças, e também, nós estamos emproncamos a atualização, e também, nós estamos emproncamos a desigualdade, que é um... que é um, aimed at all kinds of people globally and it's gonna allow them to take care of the food they eat at every stage of their life. How much users do that and how much pain do they do? So we've got different, um, basically it's a little bit hard to measure because we've been focused on our Bulgarian audience for the past few years because we wanted to test out the whole thing and use the Bulgarian market as a laboratory, but we've done over 20 corporate workshops in the past two years and we also have different, because the physical products that we've got is still linked to the book, but it's been, the first edition is almost sold out, all the first... So all of the users are paying? No, we've got users that are paying, but we, the bottom line is that we have something to offer to paying customers and to people who have the time and to people who have the resources. So it's not, it's basically, it's, um, it's about, let's say 60-40 at this point. 60-40? 60-40? 60-40 is for free, but we're, yeah, we're structuring our funnel so that as time goes by and as we're designing the products and the solutions that we can give to customers, we're gonna be converting, you know, fans, basically evangelists of the brand, into consumers because we are educating our audience because basically what we're doing is very different from what everyone on the Bulgarian market is doing and to taking time to, you know, get some traction. 60-40. It's okay. So we've been focused on designing virtual instruments, like I said, because this is going to enable us to enter the global market. Nós lançamos o nosso site em inglês, um pouco atrás, e os caras que eu falo vão estar em inglês, e o que eles fazem é que eles ajudam pessoas a customizar o que eles têm. Por exemplo, eles trabalham para as pessoas meat eaters, gluten-free pessoas, pregnant women, e tudo isso. E essa é a forma que nós podemos alcançar um público muito alto e não vamos para o extremo. Como você faz um público global? Como na Asia ou na Unidade? Porque você está aqui. Eu estou aqui, a semana que eu estava aqui. Eu estou aqui, porque nós estamos em escandinavos países, como a primeira primeira localidade internacional. E, desde que este é um formato que não é tão inteligente, é um produto que nós estamos oferecendo, mas a próxima fase é designar guias, guias para as pessoas, para carregar essas workshops, para que eles não precisam estar lá físicamente, mas eles não precisam estar lá físicamente, mas eles não precisam estar lá físicamente. Ok, talvez alguém está no mercado? O que é o business model? É. Ok, então. Então o modelo é o seguinte, nós temos diferentes B2D e B2D produtos e serviços que nós vamos rodar gradualmente. A partir desse ponto, nós concordamos que nós vamos fazer a forma de corporate workshops, que nós vamos organizar junto com os escuros de privados, porque são as pessoas que são conhecidas para isso, e a outra coisa que nós vamos usar para a finalização, é a so-called and very notorious influencer marketing, que não é um termo, mas basicamente o que eu faço é que eu sou um redevelopor para os grandes que estão no meio ambiente, e eu faço vários tipos de conteúdo, bibliografia, artigos, artigos, e tudo isso, para posicionar os grandes locais e para ajudar os produtos como eles podem usar. Obrigado. 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 Ok, o próximo é o que está a fazer, é o Ciro Becker, de Body Driver. Olá, todos. Eu sou o Ciro Becker, 24 anos, e agora vou apresentar a Body Driver. Cada ano, a hotel industry spends mais de R$19 bilhões de dólares apenas para os produtos. A partir desse problema, e a enorme quantidade de custos para os produtos, estamos criando o Ciro Becker, um, o Ciro Becker, de Body Driver. Este é o novo Ciro Becker, um, o Ciro Becker, um, o Ciro Becker, um, o Ciro Becker Eu tenho mais de 10 anos de experiência no mundo, mais de 25 anos de desenvolvimento de produtos. Então, estamos agora na fase de qualidade. Então, nos próximos meses, o nosso produto será testado em 5 diferentes países. Desde empresas de hotel como Hilton, JW Marriott, Grand Hotel, Storosel e Negatoria Spa. Então, muito obrigada pela apresentação. Você tem um prototype? Sim, nós temos um prototype, um completo. Então, estamos na fase de validação, como eu disse antes. Então, nós temos 5, um dos maiores de produtos do mundo, como eu disse, J.T. Hilton, JW Marriott, Grand Hotel. E, em local, em Bulgaria, um dos maiores de balcãs spa centros, VIKTORESPA. E um dos resultados premiums, que é o StarSel. Então, nós estamos fococando direto para os hotéis, premium spa centros e gyms. O que exemplo você tem com esses hotéis? Os prejuíos ou o prejuíos? Sim. 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 O CTO tem 25 anos de vice-presidente da Credibilidade, então ele fez 20 anos de desenvolvimento de produtos. O nosso outro mentor tem 20 anos de vendas de vendas, que é o nosso principal mercado, o nosso principal mercado, então esse mentor nos dá um pouco, um pouco de inspiração de vendas. Então ele foi 20 anos CEO de 4 empresas internacionais na Valeria, que fabricam hardware products. Então nós temos muita expertise nisso. O que é o custo de uma unidade se você tiver 1,040? Se eu tenho 1,000 ou se você tiver 1,000? O que é o custo de uma unidade? O nosso modelo de vendas de vendas por noite, 2 euros por noite, porque o hotel de vendas é muito conservador, e se eles querem implementar algum tipo de investimento, o processo todo é muito lento. Então, se eles precisam de investimento, é muito bom para eles. Então, para isso, nós oferecemos a possibilidade desse modelo, que é um contrato por três anos. Então, é muito bom para eles dar um preço de 1,000. Se eles não gostam de... 2,100. 2,300. 3,100. 3,100. 3,100. 3,100. 3,100. 3,100. 4,100. 4,100. 4,100. e, cinco, 2,100. Cerrito minha reputação foi diminuída, então eu fui para China e fiz um contrato com a leading petróleo innovation factory, eles investam 2 milhões de euros em esse produto, agora temos o final, mas o nosso objetivo aqui é fazer um investimento, fazer esse produto no Brasil, porque nós sabemos como fazer melhor e queremos ser mais agentes, porque se você trabalha com chineses, você está muito lento, a barra de língua é enorme, então o que se eu quiser para minha obra? sim, claro, nós também temos P2C, mas como eu disse, esse é um produto muito mais um outro, você tem que ter um investimento em você ou no seu produto? Não, não, em um produto, no seu produto, na sua sua visão? Sim, na minha visão, no meu conhecimento, todos esses erros, quando eu disse a primeira vez, todos os programas que eu tive com essa máquina, eu peguei com a minha equipe, e peguei melhor e Então, eles investem em... Você sabe quantos investidores eles têm? Agora é o primeiro que eles criaram. Não, o que você trabalha? Oh! Tipo 2000. Eles são muito... O modelo deles é muito errado. E o produto é muito pobre. Qual é a sua estratégia para o longo prazo? Qual é a sua estratégia para o longo prazo? Nós temos a estratégia para os próximos cinco anos. A próxima parte do nosso produto... Vai ter uma LED display... Que pode mostrar o marketing de marketing. Então, quando alguém está no gym ou no spa center... Você quer fazer uma empresa sustentável ou você quer fazer um... Eu quero fazer um... 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 Obrigado. Obrigado. Você tem que pedir um paciente de Amazon ou Aliexpress? Sim. Ok. Você tem que fazer um alimento com o alimento com o alimento? Sim. Você tem que fazer problemas com isso? Você tem que esperar para você? Ou talvez você come no dia? Você tem que ver. Só sua resposta, mas eu acredito que todos vocês têm experimentado. Você tem que falar sobre a ideia de ter alguém sempre em casa, que poderia apenas coletar um paciente quando o alimento vem, sign-up e ser assim, ok, o paciente está aqui, e depois, quando você volta, eu vou lhe dar para você. Não é fácil. Ok. Isso é o que nós fizemos. Nós estamos tentando mudar isso em um... Sino é o que eu fizemos um... Que tem um... Que existe uma inteligência no fundo, e você pode monitorá-lo e controlar-lo. Isso é um... Você pode controlar-lo, e controle-lo, e... Eu não vou fechar a porta para evitar o físico. Na verdade, este é um dos nossos produtos, um dos nossos. Este é o que eu trouxe porque eu não posso carregar o maior. Aqui você pode dizer que sim, eu vou fazer um self-effectivo. O que é o maior? O maior foi solicitado por pessoas interessadas no nosso produto. O maior não é para letras. Como você pode ver, este é só esse tamanho. Mas eles querem o maior, para paquete. Então, como é o próximo? O que eu não coloquei, que é em desenvolvimento, é para paquete. Eu comecei com uma brincadeira, na verdade, em um hackathon. Mas, talvez, um ano passado, nós começamos. E seis meses depois, nós compartilhamos a ideia e o produto. Porque isso é feito muito profissional. Nós fazemos um site map, meu pai faz um workshop. E eles falam assim, e eles falam assim, onde você achou? Então, você vai fazer o investimento? Como você faz o investimento? Se eu precisar de calcular o preço do produto próprio, este é um tipo de 100 euros. E você tem um investimento? Não, não, não. Não investimento. É tudo na nossa parte. Então, se você tiver um investimento que você tem, eu acho que você tem um investimento que é o que você tem. aqui. E 15 vezes mais. Se você analisar a competição do Dell C++, e o que é a sua unidade? A nossa unidade? Eu não diria, porque eu comparo com a nossa principal computadora, que é, eu diria, que ele tem uma vantagem, porque com a nossa base, nós podemos apenas receber paquete, mas ele também pode enviar paquete. O proprietário vai, e a carreira vem e vai pegar. Eles têm esse grande. A nossa maior vantagem é o preço. A nossa é muito, muito, mais caro. E eu acredito que a mesma qualidade vai lá. Nós queríamos comprar de nosso computador, mas eles não estão situados apenas na Bélgiane. eles têm a carreira mas se eu tenho que enviar aqui, é tipo 1,000 euros por um único. Mais uma pergunta. Nós, como companheiro aqui, temos muitas demandas para ter um número aqui, para receber as letras, e é possível que você scan as letras. Você acha que você pode produzir um código para ter também um mecanismo para abrir as letras, para abrir as letras? Não. O que nós temos, é que, como eu disse, ele implementou artificial inteligência, então ele pode ler, se eu disse, temos esse um número, ele pode ler o nome, e, base com o nome, ele tem um muito, muito um mecanismo. do que? Você fez isso? Não. Eu estou usando algoritmos. O que é o próximo passo? O próximo passo? O próximo passo? O próximo passo é o próximo que nós estamos construindo, o que foi solicitado da companhia, porque esse, como você pode ver, é para hospedas, mas eles foram solicitados para a recepção, toda companhia tem seu próprio dedico e eles possam e eles possam e assim, mas maior, para produtos e eles estão trabalhando. do que? O que você está procurando? Para um negócio e marketing porque nós chegamos para uma situação onde nós não sabemos quantos que nós precisamos precisamos para gastar como um profissional, precisamos um profissional com esse curso, um curso de curso ou um curso de curso porque, no aspecto técnico, nós estamos... Você está dando partilhas? Ou você precisa de investimento? Os pessoas do que? Não, eu quero dizer, nós não temos uma empresa ou... estamos no processo de abrir uma empresa porque, sim, é tipo, voluntariado. Ok. Ok, o último é o software projeto ou app. Ok, o que é isso? que é isso? O que é isso? é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? é isso? O que é isso? O que é isso? é isso? O que é isso? é isso? O que é isso? a metá-visional sounds? O que é isso? O que é isso que vai acontecer? pontos recentes metálicas para os本s? their career plan their career project letter and junior position we're actually working in close partnership with one bulgarian university um also we are the consultants for the bulgarian career centers so Eu vou te dizer algo para dar algumas coisas no seu trabalho. Em Israel, para que alguém tenha um trabalho, é muito popular para os psicólogos. E o preço é, eu acho, 10,000 cheques, 5,000 euros. Mas por um cheque, se você está tomando ou não. Você está superando. Sim, nós estamos automatizando. Como é o próximo passo? O próximo passo é lançar a MVP, espero que em novembro, e ver qual é a resposta para o mercado. Onde? Onde ou quando? Onde? Nós vamos lançar em novembro, espero que em Europa. Em seu site? É um app, em seu celular. Ok. E o app? Onde? 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 Vamos para o beijo. Agora eu gostaria de convidar Loury de Mano, do que a start-up, associações em Número de Esquilho. Muitas pessoas que nunca entendam a base, ou 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 a base, ou, dei fio MIDNUR holand, ou a base. No fazer que eu tireu agora dentro da lei, ou o bolito. io A primeira companhia foi 2011, tivemos alguns anos e depois falamos. Na verdade, a nossa equipe falou cinco companhias de 2011, então foi muito sucesso para fazer 2011. E também, eu fui um parceiro de uma primeira empresa, que estava na indústria de carro. Por três anos, nós vamos de 200 milhões de euros emissões agora, então, eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês. E fazendo todas as coisas, durante a última guerra, o governo, o Ministro da Economia me enviou para outras pessoas, para ser seus advizores. Isso foi só por três ou quatro meses, e eles pensaram que todo mundo em ministro é um corrupto, mas quando nós tínhamos, nós vimos que o problema com incompetência era ainda maior e ainda maior do que o problema com corrupção. E também, nós vimos que, na verdade, o governo abençou o negócio para o negócio. E eles tentaram entender a sua opinião, mas eles perguntaram o mesmo 5 ou 10 pessoas, que, na verdade, não são normales pessoas. Eles não estão fazendo negócios no normal mercado. Então, nós vimos o potencial para mudar o mindset de essas pessoas. Então, dois anos atrás, nós começamos a invitar todas as pessoas de administração, e, e, no, popular política de pessoas, e, no, com os espaços de aturco, com o espaço de aturco, com os emprego, com os emprego, e tentaram tentar tentar planejá-lo. Então, eles começaram a entender o que, o que nós queremos fazer. Então, um ano e meio de a hora, nós queríamos fazer a aturco da sociedade. Um pouco da parte da política, e agora nós estamos a parte da empresa, estamos a parte da empresa, e o nosso time é entrepreuers, e a gente vai mudar, e a gente vai mudar... Então, nós estamos formando 4 milhões de empresas, e vai ter mais de 1,000, e vamos lá... E... As companhias, uma coisa importante é ser parte da comunidade, mas uma outra coisa importante é que a gente tem que fazer isso na forma correta. A gente tem que ser um bom exemplo para a sociedade, e tentamos ser a voz dos primeiros, as startups, para fazer isso na forma correta. Então, o que a gente está fazendo é que a gente está perguntando sobre as suas questões, quais são as suas questões, perguntando sobre as suas questões. Nós temos mais de 200 propostas para mudanças. Então, agora, a gente está trabalhando em grupos, com a governança, então, nós já estamos com a administração para a startup da empresa, nós temos aprovado o texto para implementar a startup da empresa. Então, nós temos um passo prazo para as empresas que vêm fora da EU, na Bulgaria. O que é, naturalmente, mudando muitas coisas para fazer a empresa a melhor lugar, onde você quer registrar sua empresa quando você vem da EU. É um passo mais rápido, mas vamos fazer o passo mais rápido. Então, o que é importante para vocês é que nós estamos mudando o mundo comercial, e nós estamos criando um novo tipo de empresas, como nós temos uma empresa de divisão e uma empresa que a gente tem uma empresa. Nós estamos criando uma coisa na descrição do vídeo, que é muito fácil e acessível. Você pode registrar isso mesmo por um cento, se você quiser. e isso, sob o problema com a token, com a previação, com a smartphones, convertíveis, com a carga-함, e isso é aquilo que você tem. Você pode enviar provisórias, por front of the fees, e o que você precisa, você tem a liberdade para escolher a governo. E você também tem o maior flexibilidade para transferir e você pode compartilhar com o seu telefone e a segurança para o seu investidor e para o seu emprego. Então, depois de 9 meses de educação e de writing, na guerra de escritura também temos dois textos para isso então agora podemos ir ao ministério do ministro e o parlamento então estamos empurrando tudo isso e depois temos... e... 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 . e... e... . O que é que nós estamos protetando startups em todas as situações, no país, ou em sua indústria, que estão tentando te dar um impacto de problemas, por exemplo, ou muitas outras situações que você tem. O outro é o investimento em todos os B.C. estão procurando as garantias para o morro das startups. Então, se você imaginar que todos os B.C. estão se tornando a startup. Esse é o outro que está realmente tendo um impacto para a comunidade, não só a startup, mas também a industria da OITO. Então, isso é algo que estamos fazendo com o PC plantas, mas isso é parte do que você tem quando você começa a fazer o Facebook. E agora, nós estamos fazendo isso porque nós tentamos trabalhar no modelo de business. E agora, nós estamos mudando para a mensagem, finalmente. Eu vou te dizer em alguns segundos mais sobre isso. Mas no primeiro ano, nós fizemos todos os voluntários, ninguém estava dando dinheiro, ninguém estava dando dinheiro, ninguém estava dando dinheiro. Nós vamos ter certeza, 20% de certeza, que há um sistema de confiança para essa organização. No último ano, nós estávamos contrário, mas o modelo de segurança foi utilizado durante o tempo. E também, nós queremos essa organização ser verdadeira e a organização do ecossistema. Minha organização é para a startup. Então, quando nós estamos contrário, essa organização é dependente de pessoas que usam o dinheiro. Ok, há quatro pessoas, há pessoas da comunidade, mas não é sustentável. Então, a forma mais sustentável é que isso realmente expõe o dinheiro para todos os membros. Mas nós queremos ter um valor financeiro. Então, agora nós estamos fazendo isso aqui. Como todos os membros de Facebook, pode usar, literalmente, serviços de negócios, de negócios de negócios de negócios ou de negócios internacionales, com grandes descansos. Porque, por exemplo, quando você tem três, quatro, cinco pessoas, você não pode negociar nenhum preço. Então, quando você tem mais de 5,000, nós estamos negociando. Então, quando você está dizendo, que eu precisava de caráter, ou caráter, ou caráter, ou caráter, ou caráter, ou caráter, nós estamos negociando o preço. Então, nós estamos gastando dinheiro. e vamos então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. estamos assistindo, agora estamos assistindo, literalmente, esta semana, estamos assistindo o o Memoship Feet. Então, estamos fazendo diferente e reduzindo o startup, e o empresas aumentando a próxima. Então, nós estamos procurando o número de trabalhadores, o rendimento e o investimento. E o processo de serviço, então, você pode dizer o que você acha que você está. Nós não estamos procurando nada, então, é muito processo. Se você está realmente começando agora, é 111 por ano. É tipo 8, 111 por mês. Então, o site, eu acho que é acessível. Para a majoridade de empresas, é 300 por ano. E para a escala, os companheiros, os companheiros, os companheiros, os companheiros como ACP, Microsoft, Uber, Viper, Google, o que é isso. Então, é um número para eles, porque eles podem affordá-los. E então, vamos lá. E a próxima coisa que nós queremos fazer, Deixe que eu não só vou levar a noção. Mas, então, a lote do site. Claro que nós temos um grupo, o que nós estamos fazendo e-mails, mientras temos o gabate, e o tipo de empolgamento, nós estamos agora, nós estamos agora, nós estamos agora. Nós estamos quase organizando tudo. Deixe que transformamos a pandemia, para criar a espécie de esquina, e para que é um grupo de implementação e no português. Então, com o TecTransfer, temos um propósito sobre como mudar de organização e ter mais para o universitário. E aí, nós estamos trabalhando com o Ministro de Defensos, que é um prazer, mas que é um trabalho com as pessoas que estão trabalhando com as pessoas entre a defensa, e a gente investe com a defensa do sistema para as questões como cibersegurança, e, etc. Nós acreditamos que Bogueira nunca vai ser o mundo da cultura, ou da turismo, na forma tradicional, mas se nós precisamos agora, para o futuro, como autonoma por exemplo, se nós estamos mais rápidos para construir um país para o país para o país para o país. E aí, uma coisa que nós queremos criar para o país para o país para o país com o país para o país �� da e você pode jogar online, e todas as coisas que estamos fazendo, estão vindo de startups, então todos vocês podem nos juntar. Nós precisamos de mais, e a ideia de que estou vindo aqui, é que nós existimos, e se vocês gostam de como podemos mudar o mundo em Bulgaria, porque nós vemos que os partidos estão criando em todas as eleições, existem novas partidas, algumas delas parecem bem, algumas delas não, mas nós vemos que há anos e anos, as coisas não mudam, e essa é a forma que nós, como comunidade, podemos fazer algumas diferenças, e o governo do turismo, muitas pessoas perguntam por que estamos fazendo o que estamos fazendo, e a gente vê que é muito importante, porque isso é o mais importante que nós já fizemos, porque nós vemos como isso afeta a nossa país, e isso é algo que está preocupado com o sistema de startup, mas também isso é uma forma que podemos mudar o mundo, e tudo que estamos lutando para, é que vem de startups, e se você quiser nos ajudar, você é muito, muito bem, e é muito bem-vindo, então, isso é o que estamos fazendo, obrigado. Ok, então, esse foi o fim da primeira parte, agora nós temos uma pequena break, uma vez que nós vamos decidir quem é o vencedor, e nós vamos dar um anúncio para nós. boa tarde. 1 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.